Oi, gente! Veja só o destaque da Astra que eu trouxe pra vocês. Sensor para acionamento de descarga. Esse item permite unir saúde e praticidade. Já que, apenas com o movimento sobre a tampa da caixa acoplada, é possível acionar a descarga, não exigindo contato com a louça. A instalação é simples e não necessita do uso de ferramentas. O sensor é indicado para uso em ambientes públicos e de alta circulação, como consultórios, shoppings e escolas, garantindo a higiene do usuário. Para seu funcionamento, o item precisa de 4 pilhas AA. A solução pode ser incorporada às bacias acopladas novas ou já em utilização. Gostou da dica? Para saber mais sobre os produtos da Astra, acesse o nosso site e siga a gente nas redes sociais. Até mais!